Senhoras e senhores, o circo chegou na sua cidade. O espetáculo vai começar. 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 O espetáculo vai começar, você sabe que lá no Nordeste tem uma afinação chamada ré-abaixo? Eu não sabia, eu pensei que era riu-abaixo também. Entendi. Tem ré abaixo. Ré abaixo. Tem Traversado, tem Mineirinha, tem não sei o quê, tem... Porque o caipira, o caipira que eu falo é caipira do Brasil inteiro, né? Ele é muito criativo. Então, cada lugar eles faziam uma afinação diferente. Sim. Reza a lenda que os violeiros, eles aprendiam a tocar e para ele tocar diferente de outro violeiro, ele criava uma afinação e tocava de costas. Então, ele chegava aqui... Pro outro não aprender. A manha é de onde ele tocava, né? Caipira é um bicho desconfiado. Desconfiado, veaco, né? Naquele tempo, o caipira tinha aquelas mesas antigas na cozinha que tinha gaveta. Lembra disso? Sim. A gaveta era para esconder a comida que chegava à visita e ele escondia o gaveta. Então, escondia a afinação também. Escondia a afinação, é. Porque tinha muito disso, né? Tanto é que tem aí várias afinações em função disso, né? Que a Viola acabou que ficou um tempo isolada. Por exemplo, lá no Mato Grosso, que é a minha região. No Mato Grosso, a Viola foi para lá com os bandeirantes, com os primeiros bandeirantes, né? Segundo alguns historiadores. E aí, no ciclo do ouro, a Viola chegou na região onde é Cuiabá. Raial de Bom Jesus de Cuiabá, hoje Vila Bom Real de Cuiabá, depois Cuiabá. Então, quando acabou o ouro, acabou o ciclo do ouro lá, os bandeirantes, no caminho do feio por onde veio, vieram embora. E lá largaram aquele pessoal que já estava lá, que trabalhava com ouro, né? Ajudava no manuseio. E esse pessoal ficou com essa herança da Viola lá. Só que, na verdade, eles tinham uma leve ideia de como é que era a Viola. E aí reza a lenda também que a Viola de Coxa, inclusive, surgiu dessa... A famosa Viola de Coxa. Viola de Coxa, que é um instrumento genuinamente pantaneiro, né? Que a Viola de Coxa surgiu dessa distanciação que tinha de Cuiabá com os grandes centros, com o centro-sul do Brasil, né? Então, quer dizer, o Bato Grosso acabou ficando isolado lá, né? A gente vivia mais para a América Espanhola do que para a América Portuguesa. Verdade. E, com isso, surgiu a Viola de Coxa, que é um instrumento que tem... Quando você pega ela, ela tem cinco cordas. Quer dizer, aqui é dez dobrada, ela só tem cinco. E não tem traste, parece, né? Não tem traste. Eles fazem um traste de barbante, né? São três, só três. É. Então, assim, é um instrumento bem rudimentário. E tem uns cobra aí, tem uns... Tem um show aí. Tem muito. Tem muito nacional naquela... Tem. Vixe, tem o Roberto Correia, o Abel dos Anjos. É, é. Tem números aí que estão fazendo... E a Viola de Coxa, ela não tem, ela é feita inteiriça, né? Inteiriça. Por isso se vê o nome Coxa, né? É. Ela é feita, escavada só, e aí põe um tampo de figueira. Eu acho que pode ser considerado um trabalho artesanal também, né? Artesanal. O cara faz, ele tem... Ele mesmo cria... Eu tenho um amigo meu em Cuiabá, o Alcides, que fabrica Viola de Coxa. O pai dele faleceu há pouco tempo. E ele que assumiu a luteiria do pai. Sim. Então eles... Eles mesmo desenvolvem as ferramentas deles, né? Ali pra escavar o coxo, pra depois colocar o tampo de figueira. Muito interessante. E aí tinha uma Viola lá que era feita da madeira chamada Ximbuva. Sim. Né? E aí eles optaram pra não usar mais a Ximbuva, porque a Ximbuva tava entrando em extensão. Porque derrubava muito a Ximbuva pra fazer a Viola. Eu vi outro dia uma Viola de... Eu sei de fazer uma Viola de cabaça. Então o Levi Ramiro. É. Ah, é? O Levi Ramiro é craque nisso. Esse é um craque, né? Ele é um craque. Ele faz as Violas de cabaça muito boas. Fala aí, em violeiro, não sei o quê. Vamos apresentar os caboclo aí? Vamos. Você apresenta os caboclo. Vamos lá. Seus cabelos aqui, o Rafael Cabelo. Opa! No Azabumba, Cássio Soares. No Bacholão, Gabriel Nani. E no vocal e triângulo, a Mari. E você, achei curioso, você é do Alto Paraguai. Uma cidade chamada Alto Paraguai. Pouca gente sabe que tem uma cidade chamada Alto Paraguai no Brasil, né? Alto Paraguai fica no médio norte do Brasil. É, né? Do Mato Grosso. Fica entre Diamantino, aquela região ali de Diamantino, a região do diamante, né? É. Diamantino. E Alto Paraguai tem uma peculiaridade, assim, legal de se falar que entre Alto Paraguai e Diamantino tem uma serra que nasce o rio Paraguai. É nascente do rio Paraguai. O rio Paraguai brota ali. Belo rio. É. Ele desce ali e passa em Alto Paraguai e tal. E eu costumo brincar. Eu falo, eu conheço o rio Paraguai quando ele ainda é pequenininho. Porque ele passava no quintal da minha casa e eu pulava ele, né? É. Aí ele vai ganhando corpo, vai descendo. Chega nas três barras ali, aí encontra o rio Bugres. E aí vai descendo, vai pra Cáceres. Em Cáceres ele já vai, aquele riozão, né? E vai descendo, corta o Pantanal todo e vai chegando lá embaixo já aquele riozão. Vai ganhando vários outros afluentes. Chega lá embaixo e ele já tá aquele riozão. Maravilhoso. Maravilhoso. E a cidade é grande lá? Alto Paraguai? O Bodrinho, a cidade de Alto Paraguai é uma cidade que já teve, assim, na época do Áurea do Diamante, como toda a região do Brasil, era uma cidade bem maior, viu? Eu vejo alguns comentários que já teve 15 mil habitantes, 14 mil habitantes. Hoje, eu acho que Alto Paraguai deve ter uns 6 mil habitantes. Diminuiu. Diminuiu. E a população, muita população rural também. Então, houve uma transição, né? Lá em Nortelândia, Arenápolis ao Paraguai, que é a região onde eu me criei ali, né? É uma região que teve a transição do garimpo pra pecuária e pra agricultura, né? Então, assim, tá uma região muito boa. E essa música que você faz, ela é... Essa que você fez agora aí é a coisa bem nordestina. Então, o Mato Grosso, ele é um estado que é bem... Ele tem, assim, música de toda a região do Brasil. É mistura, Paulo. Os mineiros, quando foram expulsos... Os mineiros expulsaram os paulistas, né? Guerra dos Emboabas, eles desceram pra onde? Pro Mato Grosso, pra lá. Então, o Mato Grosso é formado por mineiros, por nordestino de todas as regiões do Nordeste. E a minha família, da minha mãe, era pantaneira, mesmo pantaneira ali, sabe? A família do meu pai já é baiana. Foi da Bahia pra Mato Grosso, na região de Oliveira do Brejim, né? E foram pra Mato Grosso e na época do Áurea do Diamante. E ali, meu pai conheceu a minha mãe e casaram, né? E tal. E... Mas o Mato Grosso tem essa... É um caldeirão de cultura. E você curte essa coisa nordestina, essa música? Sim. Porque o meu pai, desde pequenininho, eu ouvia as Guaranias, as Poca... Eu chamo a média lá da região. Mas eu já ouvia Jax do Pandeiro, Luz Gonzaga, que aí você era ainda em casa, né? É. Aí meu pai botava muito. Então, essa ligação com o forró eu sempre tive. Todos os discos, os discos meus, que já são dez discos, onze com um que eu fiz agora, que é esse que eu te entreguei em off ali. Sim, sim. É. Que chama Violas Pantaneiras, é o meu do Paulinho Simões. Ótimo. É... Esses trabalhos todos, sempre eu procuro colocar uma pitadinha do Nordeste neles. Mesmo sendo um trabalho pantaneiro, na linha, né? Mas... Ela é esse caldeirão, né? É. O Brasil é esse caldeirão. O Brasil é um grande empório. Isso. Falou a palavra certa. Mistura, tem de tudo. Deixa eu te falar... Falar inteiro de tudo. Tem um casal aí que eu tenho que falar dele. Que ele veio só pra assistir o programa. Veio de Belo Horizonte. A Bela Belo Horizonte. Que terra boa. Mas é um presente que ele tá recebendo, esse casal, por 50 anos de casado. Que maravilha. E os filhos dele, de presente, assistiam a nossa gravação. Então, eles vieram de lá só pra assistir vocês. Que maravilha. É a Maria Angélica e o Roberto Simone, que tá ali, ó. Ai. Que caboclo lá. 50 anos de casado, né? Sabe que 50 anos de casado, me lembrei de um caos. Agora é espírita. É verdade. Você sabe que tinha um centro de espírito aqui em São Paulo? Ainda tem ainda. Um centro muito bom. E eu frequentava há muitos anos atrás. E era de um grande amigo meu, que já foi embora fora do combinado e tal. E isso que eu vou contar é verídico, né? Segundo Kardec, segundo a filosofia espiritualista, kardecista, você vem pra resgatar, né? Se numa encarnação, vou dar um exemplo, né? Você é um feitor de escravo, na outra você vem escravo pra pagar o que você fez e tal. Então, existe essa coisa toda no Kardec, que você vem pra resgatar e tal. Acabou uma sessão lá, o senhor Espartaco, que era o mentor da casa, tava lá recebendo pessoal e tal. Chegou um, a gente chama de confrade, né? Certo. Que é também outro espírito, né? Tinha acabado de assistir a sessão e o assunto era esse, do resgate, não sei o quê e tal. Aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, eu sou Espartaco. Eu sou, eu trato minha mulher, você quer ver, ó. Eu levanto de manhã cedo, minha mulher não faz café. Eu que faço café, frito um ovinho bonitinho ali, pãozinho torrado, levo na cama, velho. Hum! Ah! É mesmo, pra minha mulher. Quase eu, quase eu. Minha mulher, eu trabalho a minha vida inteira, trato minha mulher assim, nunca briguei com a minha mulher, tô casado com ela há 50 anos, porque na outra encarnação eu não quero ver essa desgraçada de jeito. Ah! 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 É, é o público. É o circo, né! Um circo, olha que coisa incrível, né? Não se fala mais do circo. Que coisa importante que era o circo teatro! Claro! Circo no interior de São Paulo. Eu sou ator pela influência que eu tive pro circo. E eu com 18, 19, 19 anos de idade, eu não perdi um espetáculo de circo, circo teatral. E eu ficava bem assim pertinho do palco assim, pra ver os artistas trabalhando, e eu falava assim, um dia eu vou fazer isso aí. Existia aquelas peças As peças que tinha em circo era O Mundo Não Me Quis Miguel Strogoff Processo de Joana d'Arc Aí tinha o Ébrio Peça que imortalizou Vicente Celestino De Gilda de Abreu E o Céu Uniu Dois Corações Peça de circo Vamos cantar outra então? Vamos Vamos cantar Beijo Brasileiro? Pra todo mundo Cantar com a gente É um shot É um shot já bem Um shot quase um chachado Vamos lá Essa aí que vocês podem cantar comigo Refrão de paciência Procurando por teu beijo Corri o mundo a pé Terei desatinado Baixa de desejo Todo mundo quer Procurando por teu beijo Procurando por teu beijo Corri o mundo a pé Terei desatinado Baixa de desejo Todo mundo quer Te procurei Terei desatinado Mas foi na hora errada Em toque um passeio de trem Foi bala mal mirada Te pede tudo zen Mas não te vi também Continuo na estrada Terei desatinado Terei desatinado Terei desatinado Terei desatinado Todo mundo quer Quero ver você Procurando por teu beijo Corri o mundo a pé Terei desatinado Terei desatinado Baixa de desejo Todo mundo quer Sibéria e Groenlândia Foi se imedi de gelada Terei desatinado Terei desatinado Terei desatinado Todo mundo quer Sibéria e Groenlândia Foi se imedi de gelada Eu saia francesa Sonho caliente em Madrid Foi mico de dourada Me disse uma cigana aí Deixar de dar mancada Se não deu rock'n'roll Me fecho nesse show Na pera não rola nada Tô apurando por teu beijo Vou ter gente pro Brasil Comprei logo um fuscão Ganhei o seu beijo Um grande chameiro E um forrozão Eu voei o mundo inteiro Um beijo de mulher Esse prazer brejeiro Um beijo brasileiro Como Alice e fé Eu voei o mundo inteiro Um beijo de mulher Esse prazer brejeiro Um beijo brasileiro Que todo mundo quer Que todo mundo quer Eita, nós Um beijo brasileiro Um beijo brasileiro Um beijo brasileiro Um beijo brasileiro É que a viola Fala alto no meu peito Cantar É a arte de contar em versos O que a gente sente É uma força Com o poder de transformar O mundo da gente Cantar É o dom de semear De seduzir De confiar em tudo Cantar, cantar Canta, passarinho Canta Espanta a minha solidão E como é lindo o seu cantar Não pare nunca De encantar o mundo Canta, canta E voa pelos ares Do meu coração Canta aquela música E me cobre de amor E emoção Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado E o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir Teu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado O tempo acordado O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estino que se cumprir Pra na chuva Dançar e andar junto O destino que se cumprir O destino que se cumpriu De sentir Teu calor E ser todo No outono te conhecer Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estino que se cumprir No estino que se cumprir Pra na chuva Todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Todo amor é sagrado É que a viola fala alto no meu peito Esse é o William Correa Pegou o Beto Guedes aí, bonito, hein? Porque é da minha terra, né? O Beto é de Montes Claros É onde eu nasci Ele é de Montes Claros também, ele? Ele é? Ah, é? O Beto é de lá E isso faz parte um pouco Da minha infância, Bodrinho Esse tipo de música Até me emociona um pouquinho Pra cantar Eu lembro lá do passado E essa música é linda, né? É linda, é linda Amor de índio, né? Amor de índio Amor verdadeiro da natureza É muito bom Então, o William, jornalista Ele escritou, né? E escreveu Quantos livros você já escreveu? Bodrinho, eu não escrevi muito livro Porque eu não paro de Essa coisa da música Eu não sossego E fico escrevendo músicas, né? Mas eu escrevi o seu livro E é um livro de jornalismo Ah, aquele livro faz tempo Não sei se você escreveu, né? É, chama Jornalismo Ainda é Cultura Que era uma reflexão Sobre esse mundo jornalístico, né? O que que estavam levando Onde nós estamos indo Conduzindo o nosso jornalismo brasileiro E era uma reflexão Para as pessoas pararem Para pensar, né? Se o jornalismo Jornalismo sensacionalista Se realmente a gente tem que dar Essa audiência Que damos, né? Nas TVs Ou fazemos um jornalismo Mais reflexivo Pensando o mundo Principalmente nesse momento Que o Brasil está passando, né? Que a gente precisa mesmo De unir forças E unir os polos Que estão muito opostos, né? E só a reflexão Se consegue só com a reflexão Verdade E aí eu fiz E eu estou fazendo um livro agora Que é essa minha vivência Lá em Angola Que eu tive agora Ah, você está fazendo outro livro agora? Estou fazendo Estou escrevendo Sobre o Angola É, mas tem que escrever Tem que botar uns codinomes Porque senão a gente Esse aqui é o que ele escreveu Ele Em conjunto com o Taíra Que é o Ricardo Taíra Que está aqui do lado Esse aqui Escreveu o livro Que é lá do Jornal da Cultura também O Jornal da TV Cultura Responsável pelo Jornal da TV Cultura Eu nunca tinha Eu nunca tinha tido essa experiência William De ver minha história No papel Escrita por alguém Porque eu Eu sou muito Metido Então eu escrevi um livro Há um tempo atrás Alguns livros, né? E eu mesmo escrevo Eu contando de mim mesmo Então, de repente Você vê Dois escritores Como você e o Taíra Escreverem sobre a minha vida Foi emocionante, né? Eu costumo até dizer Dizer para ele Eu falei há pouco tempo Para ele Para eles Que quando eu li meu livro Que eles escreveram Faz dois anos Já que saiu esse livro Dois anos, é E eu acabei de ler chorando, né? Aí eu lembrei até Porque um caso puxa o outro Vocês sabem que eu gosto De contar casos, né? Eu lembrei até De um caboclo da minha terra Me ocorreu Lembrar dele Por causa do livro, né? Esse meu amigo lá Ele está vivo lá em São Joaquim Está até hoje lá A gente conhece Ele há muitos anos E ele quando era mocinho E ele era muito falador Ainda é ainda Mas ele era mocinho E ainda era elétrico, né? E ele tinha a fama De vender qualquer coisa Vender, vender Ele vendia sítio, fazenda Negociava Negociava Comprava Ele era um grande negociante Disso aí E era um grande vendedor E ele falava muito bem E uma vez até Eu fiz uma brincadeira A gente fez uma brincadeira A gente estava Na estação de trem Em São Joaquim Para pegar o trem Para ir para não sei para onde Lá perto de São Joaquim Mas não tinha dinheiro Não sei o quê E ele falou assim Deixa que eu vou arrumar dinheiro Ele arrumou a malinha dele Pegou a malinha dele E começou a dar uma de mascate Ele fingiu que ele era mascate Senhoras e senhores Vamos chegando Vamos chegando E todo mundo ia chegando, né? E ele começou a falar Que tinha um óleo de peixe elétrico Que ele estava vendendo ali Óleo do peixe elétrico do Amazonas Curador de cabeça Curador de ouvidos Se curar, diga curou Se não curar Pega a mala e me arrebenta na cabeça Eu não tomarei como ofensa Vamos lá, pessoal Quanto me dão? Ele conseguiu dinheiro Sem mostrar Ele não tinha nada E deram cada um Dá um para mim Dá um para mim Então ele pegou o dinheiro O trem chegou Ele correu para o trem E correu E foi embora com o dinheiro Do pessoal Então ele era esperto E eu vendo o livro Eu lembrei de um caso dele Que é famoso Lá em São Joaquim Se ele estiver me ouvindo lá Ele vai falar Filha da amor Ele está falando O meu caso lá Tinha um compadre dele Que tinha um cavalo Pangaré Pangaré Você sabe o que é Aquele cavalo velho Que não anda mais Coitadinho Velhinho Quase não serve para nada Nem para puxar carroça O compadre dele Tinha um cavalo assim Chegou para o Claudiné Ele se chama Claudiné Falei Claudiné Eu acho que eu vou dar Esse cavalo meu Pangaré meu Eu vou dar ele Não serve para nada Ele falou O que? Você vai dar? Não vai dar nada Dá aqui para mim Que eu vou vender ele Aí eu coloco Nós racha Deixa que eu vou vender o cavalo Mas vender Vou vender Dá aquele para mim Pegou o cavalo Pegou Deu um banho no cavalo De sabonete É Escovou o rabo do cavalo Tirou os carrapichos A crina Tá O cavalo era um cavalo Meio pedreiro Que eles falam Quase branco O cavalo ficou bonito até Ele comprou um freio novo Botou um freio novo Para impressionar Arrumou um arreiozinho lá Brilhou Arreiozinho Tá Não achou? Botou o arreiozinho E levou esse Junto com esse amigo dele O dono do cavalo Levou para a pracinha São Joaquim E começou lá Quanto me dão Senhoras e senhores Vão chegando Vão chegando Então não foi chegando O que o senhor ainda está falando Ele falou Esse cavalo aqui Meu Que eu estou vendendo É filho De um Grande garanhão Da rainha Elizabeth Da Inglaterra A mãe dele É uma égua Do príncipe Filipe A égua do príncipe Filipe Cruzado com o garanhão Da rainha Elizabeth Esse cavalo aqui Ele é marchador Você monta nele Você anda assim A marcha dele é marcha picada Você nem sente Parece que você está Num tapete das Arábias Vamos chegando Quem dá mais Esse cavalo aqui Ele anda quatro léguas E não transpira Não soa É Esse cavalo é uma beira Quanto me dão Quanto me dão Aí virou o dono do cavalo Falei o Claudiné Eu não vou vender mais cavalo não Mas por que Claudiné Por que Mas eu não sabia Essas qualidades dele Então quando eu li o livro Eu não sabia Honestamente Que a minha história Minha história de 60 anos de televisão 80 de vida Que eu tinha Quando eu fiz o livro Que ele fez o livro Eu não sabia que era uma história Era uma história tão bonita Eu comecei a ler E comecei a me emocionar Porque o jeito que eles escreveram A minha vida Esse dom que eles têm Para escrever a história do outro É o Claudiné Entendeu? É Então eu quero agradecer aos dois Por terem feito da minha vida Um livro maravilhoso Bonito Obrigado Agora o importante Que eu estou Chamei o senhor Para vir no programa Deixa eu só fazer um adendo Dessa questão do livro Isso é verdade mesmo Ele chorou Mas o trecho que ele conta É um pouco diferente Do que é a verdade mesmo Do trecho O que aconteceu? Eu e o Taíra Um belo dia O Boldrin entrando na TV Cultura Nós falamos Vamos escrever a história Desse homem rapaz Esse homem tem a história Do rádio Da televisão Do cinema A história do Brasil Por isso que ele é chamado Senhor Brasil Para convencê-lo O que eu fiz? A gente escreveu Um trecho do livro Um trechinho só E aí conversamos com ele Falou Boldrin Vamos escrever um livro Você falou Não, não quero o livro meu Ele já saiu Não conversou com a gente Aí eu fui na casa dele E falou Boldrin A história é assim Eu vou só ler Um pedaço do trecho do livro Aí que ele chorou Aí que a gente conseguiu Convenceu Não foi isso Taíra? Essa foi a verdade E nos emocionou Porque a história dele Dá não é só um livro não São centenas de livros Do Boldrin E era uma dificuldade Para a gente Porque nós ficamos um ano Conversando com ele E cada vez que o Boldrin Encontrava com a gente Ele falou Boldrin Pelo amor de Deus Não fala A gente não parava nunca De escrever o livro É uma bíblia É muita paia Muita paia Mas então Aí depois que ele fez o livro Que eles fizeram o livro Escreveram E que eu li Me emocionei De novo Me emocionei Sempre quando eu leio Releio Me emociono Ele teve uma ideia De fazer um espetáculo E a gente fez um espetáculo Montamos um espetáculo Improvisado Em cima da ideia do livro E esse espetáculo Eu e ele fazemos Nos teatros Vamos começar agora Uma grande viagem Pelo Brasil Pelo Brasil Afora aí Nós pegamos aí Fizemos uma parceria Com um grande produtor De espetáculos Que é um chará dele Chamado William Wagner Que tem uma produtora E fizemos um acordo com ele Para a gente viajar o Brasil De quem sabe até fora do Brasil Quem sabe Mostrar isso aqui Lá fora também Mostrar um pouco Para brasileiro lá fora Mostrar um pouco Essa história e tal E ficou um espetáculo Muito interessante também Porque ele canta Ninguém sabia Que o William cantava Vocês viram aí Como ele canta Então a gente introduz Ele canta Eu canto com ele E ele vai contando Os podres meus aí Entendeu? Não tem uns podres Que você conta aqui? Tem uns podres Tem uns podres O Boldrin A história do Boldrin O Boldrin é ex-caipira Que vocês conhecem Que é um caipira Bem-humorado Muito bem-humorado E tudo isso Vem do pai do Boldrin Que era parecido com ele Para vocês terem ideia A história do Boldrin Começou com uma dupla Que ele fazia Com o irmão dele Que era Boy e Formiga Boy e Formiga Quantos anos era? Desde os 6 anos de idade Eu tinha 6 anos Quem era o Boy e quem era o Formiga? Eu era o Boy E meu irmão era o Formiga Exatamente Boy e Formiga Meu pai cismou com a gente Fazer uma duplinha E a gente Naquele tempo Tinha tunica e tinuco Tava começando tunica e tinuco Umas duplas Varengue e Ranchinho E eu era E eu comecei a mostrar Que eu gostava de cantar Eu cantava com a vassoura Do Piaçava Isso E cantando Enrolando a língua lá E ele viu que eu tinha jeito E falou assim Vamos fazer uma duplinha Pegou meu irmão E meu irmão não tinha nada Não queria saber de música não Mas ele Ensinamos ele Fazer dueto e tal E a gente fez uma duplinha Chamada Boy e Formiga E não é que nós estouramos Na rádio de lá Com 10 anos de idade Tinha um problema de auditório Que nem vocês aqui Lotado E a gente fazia um sucesso Danado lá E aí Eu pegava essas músicas Tudo e decorava Pois é Esse é que é o problema Que é a história que eu vou contar Onde ele pegava essas músicas O pai do Boldrin Levava o Boldrin Do lugar um pouco incomum Pra pegar as músicas Na zona Levar na zona É verdade É porque nesses lugares aí É verdade Toca muito essas músicas né Aquele tempo tinha a zona lá né Foi fechada Ele não tinha vitrola em casa Aí ia na zona Pra vitrola Rodava mais forte lá né Aquelas vitrolas aí É Mas só que ele me levava Numa hora Que a gente tinha De dia Tinha a rotação Era outra né E eu aprendi Muita música assim E tem uma passagem No livro aqui Que eu queria contar Pra vocês Só pra vocês perceberem Como era o pai do Boldrin O humor que o pai do Boldrin Tinha O espírito divertido Do pai do Boldrin Era chamado de pândego né Meu pai falou que ele era Muito pândego Era de gracia né Olha só essa passagem Do livro aqui De vez em quando Seu Amadeu Que né O pai do Boldrin Dava umas fugidas À casa de Meretriz Zona no popular E quando Algum frequentador Fazia bagunça no local Por causa da bebedeira Em estágio avançado Ele ia para os fundos Do estabelecimento Olha isso Vestia uma farda De soldado Que havia comprado De brincadeira Pegava o arruaceiro Pelo braço E o conduzia Aos empurrões Até a delegacia No caminho No caminho Dava sermão E obrigou a tirar E obrigou a tirar a farda Depois de queimá-la Ali mesmo Voltou para casa Só de cueca Difícil foi explicar Para a dona Alzira O fato né Meu pai com essa coisa De brincadeira De ser pândego Que ele vai lá Sabe que uma vez Ele gostava muito De faroeste Esses filmes de faroeste Cowboy né Os ídolos dele Era Tim Holt Book Jones Apollon Cassidy Não sei o que O meu apelido Boy é por causa disso Porque tinha um ator Faroeste Chamado William Boyd E tinha o cabelo branquinho Meu pai viu Que eu tinha cabelo branquinho Quando eu era criança E me apelidou de Boy Boy me pegou né Mas ele era tão brincalhão Que ele teve A capacidade De fazer uma brincadeira Assim Tirou uma fotografia Vestido de faroeste Um chapéuzinho assim Faroeste E pediu para um advogado Amigo dele Porque ele não sabia Inglês nada Nem português Ele coitado Ele sabia escrever nada Pediu para um amigo dele Para mandar Escrever um telegrama Uma carta E mandar essa carta Com essa foto Vestido de faroeste Para a RKO RKO era o estúdio Nos Estados Unidos Em Hollywood Onde frequentava Esses artistas famosos Book Jones Tom Mix Não sei o que Para ver se ele podia Ter chance De virar artista Locinho O americano Como é o rei do marketing Mandou um telegrama De volta Uma resposta assim Só serve para bandido Está no livro aí Não sei se tem a foto Aqui Tem a foto dele Tem a foto dele aqui Mas então A gente está fazendo Um espetáculo junto Esse espetáculo Chama Vida Marvada Com esse empresário Que nós conhecemos agora Que é um maravilhoso Ele faz com o Renato Teixeira Ele faz com o Montenegro Com todo mundo Sérgio Reis Ele faz muitos shows E nós vamos fazer aqui em São Paulo Vocês estão convidados Vocês vão ver Vamos receber aí a notícia Em algum lugar Depois vamos fazer o Brasil todo E vamos quem sabe Fazer até fora do Brasil Eu e esse caboclo Cantando e contando História da minha vida Para vocês Ele faz eu contar As histórias De quando eu comecei Na televisão Há 61 anos atrás Eu tinha 22 Comecei como figurante E tal Aí ele fala Conta que Ele faz eu contar Como é que foi Porque aquele Tempo da televisão Que eu comecei Que está aqui no livro Era o tempo do ao vivo Preto e branco E ao vivo Então por exemplo Tinha um Um teatro de aventura Lá chamado Falcão Negro E eu era Figurante Eu, Plínio Marcos Fulvio Stefanini Era tudo figurante Na época Trimocinho E eles batiam De verdade na gente Responde idiota Pá Confeta Colocando a bolacha Na gente É verdade Tem casos famosos Então ele faz eu contar E aí vão contando Essas histórias Cantando junto E fazemos Esse chovido da marvada Daqui a pouco Vocês dá guarda Olha Não vou deixar você ir embora Sem a gente cantar uma junto Vocês querem que nós cantam Ou não querem Não vai cantar uma junto aqui Vamos lá Ah deixa eu apresentar Esse escabocco aqui Tem que apresentar Os músicos E que escabocco é Que fizeram esse belíssimo Arrante pra você Brincadeira Edmilson Capelupi No violão No violão de sete cordas No violino Ali na rabequinha Aqui O Cássio Poleto Opa Ali naquele grandão Ali de chapéuzinho Ele vai fazer Está fazendo Uma gaitinha Ali Geison Cesare E como não poderia deixar De ser um contrabaixo De madeira mesmo Que é pau e corda mesmo O Vinícius Almeida No baixo acústico É o Vinícius Eu peguei Eu pedi Pro Geison Fazer pra mim Uma gaitinha Nessa música Nós vamos cantar Porque É pintura improvisada Aqui Não tem nada ensaiado É uma música Que O Alvarengue Ranchinho É uma música Muito bonita E quando eu gravei Há muitos anos atrás Gravei com Onde? Chama-se Aquela Flor É uma Já não se faz Mais música Como se fazia Antigamente A música Caipira Vamos lembrar Alvarengue Ranchinho Eu e o William Vamos lembrar O saudoso Alvarengue Ranchinho Vamos lá Maestro Aquela Flor Me faz chorar Me faz lembrar Do nosso encontro Ao luar Das lindas noites De verão Aquele beijo De final E sem igual Que eu roubei Dos lábios teus Prendeu meu coração Aquela Flor Que você me dê Eu guardo ainda Eu guardo ainda No peito meu Aquela Flor Eu conservo ainda O perfume Que é tudo seu Sinto-me feliz Ao relembrar Quanto amei Quanto amei Quanto amei Afinal E sem igual Que eu roubei Dos lábios teus Prendeu meu coração Sinto-me feliz Ao relembrar Ao relembrar Quanto amei Quanto amei E fui amado Hoje guardo esta flor É o que resta do nosso amor 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 Que é assim Eu falo assim Aguardente a jiribita Feita de pau de capucho Bate comigo no chão Eu bato com ela no burro Aí tem outra Aí eu falo pro público Eu falo pro público assim Quer outra Quer outra Aguardente a jiribita Feita só de cana boa Se até os padres gostam dela Que dirá eu Que não tenho coroa E aí você tem alguma E aí sobra pra mim Eu vou Aguardente a jiribita Feita de cana crioula Tomei tanto da mardita Que arrebentei o botão da cirona Obrigado William Obrigado você Obrigado É que a viola Fala algo no meu peito mal E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto no meu peito mal E toda mágoa É um mistério Fora deste plano É que a viola Fala alto no meu peito mal E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É um remédio Que arrebentei o botão do